Vá mais! O tempo passa, querida mãe, o tempo passa Mas não afaro o que eu sinto por vocês Quer ouvir? Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para vencer a minha mãe ao pé de mim Vá lá! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas o chumar é que a gente do meu pobre coração Ainda me lembro quando eu levava Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Com a minha mãe, meu padrinho e minha avó Era o meu amor, era o meu amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou Pois eu já sei que esta via é uma passagem Ai, que saudade, minha mãe, é que saudade Este saudade não está forte tanta vez O tempo passa, querida mãe, o tempo passa Mas não afaro o que eu sinto por vocês Vá lá! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para vencer a minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas este chumar é que a gente do meu pobre coração Ainda me lembro quando me levavas Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para vencer a minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas este chumar é que tudo o meu pobre coração Ainda me lembro quando me levavas Querida mãe, pela tua mão Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Obrigado.